Oi gente, hoje eu venho passando com a receita do homo líquido feito a partir do sabão em pó. Apenas três ingredientes, super fácil de fazer. Já fiz muitas vezes aqui no canal, eu não fico sem esse sabão, tá? Então quando ele tá acabando eu já refaço. Então aqui na minha bacia eu coloquei sete colheres de sabão em pó. Hoje eu estou fazendo com sete colheres, tá? Estou usando essa marca, literalmente o homo líquido, vou transformar o pó em líquido. Mas quem não tiver o homo, gente, pode fazer com qualquer outro sabão em pó, tá bom? Eu já falei isso em alguns vídeos, não precisa ser a mesma marca, tá? Claro que a qualidade sempre vai ficar melhor. Então se você conseguir comprar uma marca, né, boa, vai valer a pena porque rende muito. Dá pra fazer muitas vezes várias receitas, tá? Então aqui eu tô utilizando sete colheres de sabão em pó e vou acrescentar água quente pra dissolver, tá bom? Eu tô utilizando um total de um litro e meio de água quente. Tem que realmente dissolver todo o sabão, tá? Não fica nada no fundo. Mexa até vocês perceberem que não tem mais nenhum pozinho no fundo da bacia. Terminei de dissolver meu sabão, começo a acrescentar minha base. Aqui eu tenho um litro de base. Tá? Vocês podem utilizar qualquer base caseira, com soda, sem soda. Se você não tiver a base, pode utilizar um sabão caseiro. Pica o sabão e dissolve nesse um litro e meio de água quente, tá bom? Aqui pra facilitar, né, pra acelerar o processo, eu já tô utilizando a base, assim eu não preciso dissolvê-la. Então eu acrescentei aqui, ficou um azulzinho bem clarinho. E aí pra fechar, finalizar a receita, eu tô colocando 300ml de um sabão líquido bem perfumado, tá bom? Se você não tiver o sabão líquido, pode usar um detergente. Se você não quiser usar o detergente porque já está usando a base, pode usar essência, tá? Ou pode até colocar 100ml de desinfetante. O desinfetante que eu sempre indico é o pinho, porque ele é mais indicado pra roupas, tá bom? Então isso vai fazer com que seu sabão fique mais perfumado. Mas se não quiser colocar essência, um sabão líquido industrial, pode fazer só com sabão e pó e com a base, mais nada. Ele já fica perfeito, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link com todas as bases aqui do canal, tá bom? Então vocês podem utilizar qualquer uma delas. E vou deixar também o link de qual é a base que eu tô usando nesse vídeo, tá bom? Então rendeu mais de 3 litros, vale a pena comprar uma caixa de sabão de boa qualidade que dá pra fazer a receita muitas vezes, tá? Espero que vocês façam, que tenham gostado. Fica um sabão igual do mercado, super perfumado e que rende bem. Beijos e até os próximos vídeos.